Dizelos aos Portugueses Um político de hoje, quando ganha uma eleição Deve ser sincero ao povo, para não lhe faltar o pão Portugal é muito antigo, a nossa rica nação A justiça não funciona, e só há corrupção Dizelos aos Portugueses, que já chegou a retoma E o povo revoltado, por recortar a reforma Dizelos aos Portugueses, que já chegou a retoma E o povo revoltado, por recortar a reforma Os bancos vão à falência, porque roubaram milhões Há políticos no meio, de todos estes ladrões E o povo está revoltado, isso tem muita razão E de todos estes ladrões, não vai nenhum para a prisão Dizelos aos Portugueses, que já chegou a retoma E o povo revoltado, por recortar a reforma Dizelos aos Portugueses, que já chegou a retoma E o povo revoltado, por recortar a reforma Dizelos aos Portugueses, que já chegou a retoma E o povo revoltado, por recortar a reforma Dizelos aos Portugueses, que já chegou a retoma E o povo revoltado, por recortar a reforma 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 E o povo revoltado, por recortar a reforma